Salve, salve, Vila Vina Aria e essa é a Vila Geek. Cara, filme super-herói todo mundo gosta, né? A máfia DC domina os cinemas atualmente. Enquanto a primeira tem um MCU, a segunda aposta cada vez mais em universos individuais. Nas redes sociais, fãs do herói discutem sobre quem é o melhor. Os argumentos são abertos e os dois lados mostram como são grandes. A Marvel traz Vingadores, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Homem-Aranha e outros. E na DC, a Liga da Justiça, com Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman e Ciborgue. Para acabar com uma vez por todo o debate, ou colocar mais lenha na fogueira nele, o site Game do Reino Unido fez um levantamento. A pesquisa se baseia nas buscas do Google para cada editora, bem como os personagens e produções. O levantamento levou em conta todas as mídias, não apenas o cinema. Mas fica claro que o MCU e o universo da DC nas telonas fizeram a diferença nessa disputa. Alerta de spoiler, a Marvel vence. O site buscou os dados nos principais mercados para editoras. Como o mapa que vocês estão vendo, a Marvel vence 51 países, com a DC em 9. A Marvel aparentemente domina os Estados Unidos, Brasil e parte da Europa. Porém, há uma observação nessa pesquisa. Entre 2000 e 2021, com a pandemia, Marvel e DC quase não tiveram lançamento. A primeira chamou mais atenção por causa do Disney Plus, em que teve WandaVision, Falcão e Soldado Invernal. Já a DC com HBO Max trouxe Mulher Maravilha 1984 no final de 2020. O serviço da Warner, por hora, está disponível nos Estados Unidos e chega no Brasil apenas em junho. Dentre desses dados, a Marvel liderou nos Estados Unidos com cerca de 300 mil pesquisas mensais em média. O Brasil e a Índia aparecem logo depois com cerca de 110 mil pesquisas mensais. A DC teve grande domínio na Coreia do Sul. Por lá, as pesquisas passaram de 200 mil por mês. Já no Brasil, a média foi de 65 mil. Os heróis mais populares. A pesquisa também buscou descobrir quais são os heróis mais populares em cada país. O Homem-Aranha liderou o ranking com favoritivos de 57 nações. A Mulher Maravilha aparece em segundo, com 15 países. E o Batman em terceiro, com 11. O Homem de Ferro tem 10 e fica em quarto. Enquanto o Superman com 6, países fecha os 5 primeiros colocados. O Brasil não ficou com os heróis mais populares. Por aqui, conforme um levantamento, o Hulk lidera as pesquisas. Ao contrário da disputa entre as editoras, o ranking foge da ideia sobre lançamentos recentes. Wanda, protagonista de WandaVision, ficou como favorito em apenas 2 países. E os vilões mais populares. Assim como os heróis, o levantamento também trouxe os vilões mais populares. Nesse quesito, o representante da Marvel venceu com uma larga vantagem. O Thanos mostra que ele ainda é muito popular. Ao ficar na frente em 66 países, o personagem pode mostrar um pouco do efeito de Vingadores Ultimato. Do lado da DC, o Coringa é o mais popular, com 21 países. O personagem até ganhou um filme solo dele com Joaquim Fênix. O mês vale para a Venom, da Marvel, que ganhou o filme com a Sony. O simbiote de Eddie Brock venceu no Brasil. Os outros vilões mencionados são Sangria dos X-Men, em 11 países. Ultron, 2 países. Mulher-Gato, 2 países. E Daken, da Marvel, em 1 país. E aí, você gostou dessa pesquisa? Saber quem é os heróis mais populares, os vilão e qual que é a editor mais popular no mundo? Claro, segundo a pesquisa que se baseou em dados do Google. É 100%? Não é. Mas a gente pode ter uma base. Vai acabar a discussão? Não. Todo mundo vai continuar fazendo discussão na internet, cada um gosta mais de uma. Cara, de boa. É isso que traz a graça, cara. Você não precisa arreinar com o cara mandar xingar ele. Vai lá, discute com boa, de boa. Cada um vai ser sua preferida. É isso que é da hora. Todo mundo na paz, amizade, pá. Então, esse é o vídeo de hoje, cara. Se você não se inscreveu, se inscreve agora, vai. Vai estar me ajudando muito. Deixa o like aí também. Deixa o like, deixou? Valeu, bro. Até a próxima. Valeu. Falou. Isso aí.